e toda hora chega gente de carro de moto como sempre acontece o movimento aqui na festa carro de boi na propriedade do César em Santa Rita Zona Rural de Cambuci realmente é algo que impressiona abri mais o quarto, vai caber todo mundo César em Santa Rita Zona Rural de Cambacios O que é isso? É o Serra News, com imagem Nestor Lopes, registrando a sétima festa de carro de boi na propriedade de César, em Santa Rita, zona rural de Cambuci, neste domingo 16 de junho de 2024. O que é isso? 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 Certo, vocês? Olha aqui, olha aqui, olha! Olha aqui na base, olha! João, ele vai coisar duas colsas hoje! Vai! Opa! Todo jóia? Aie! Basta, mulato! Basta, mulato! Basta, mulato! Ô! Ô, João! É f... 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 A gente tá parado! Ô, Daniel! Não? Cala, Fabiano! Desculpa! Onde? É f... 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 A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil Obrigado.